E um artefato explosivo foi encontrado na manhã de hoje na linha amarela do Rio de Janeiro. As pistas tiveram que ser fechadas no sentido da Barra da Tijuca. O esquadrão antibombas foi acionado, Felipe. Os agentes acharam melhor explodir o objeto que parecia ser uma granada. Vamos com a máxima urgência, então, ao Rio de Janeiro falar com a Renata Igrejas, que chega aqui para nos atualizar. Já terminou esse trabalho do esquadrão antibombas e que risco isso representava para quem passava por aí, minha amiga? Já sim, meus amigos. Mais uma vez, bom dia a vocês. Bom dia a todo mundo que está ligado com a gente aqui ao vivo no Primeiro Impacto dessa terça-feira. Realmente foi um susto muito grande. Hoje pela manhã, aqui na linha amarela, que é uma das principais vias expressas da cidade, justamente no sentido Barra da Tijuca, Zona Oeste, ali na altura da saída 4, altura de Pilares, Zona Norte do Rio de Janeiro. O que aconteceu? O esquadrão antibombas foi acionado logo cedo por funcionários da Lanza, que é a concessionária que administra ali a linha amarela. Funcionários da limpeza perceberam algo estranho ali no canteiro dessa pista sentido Barra da Tijuca e aí resolveram chamar, primeiramente, a Polícia Militar, que acabou acionando, então, a Polícia Civil. E aí o esquadrão antibombas foi até o local. Nós temos, inclusive, imagens do momento da detonação desse artefato, por volta, pouco antes das 8 horas da manhã. Nossa equipe, inclusive, eu e Tiago Ramos, estávamos a caminho ali para poder mostrar todo esse trabalho do esquadrão antibombas ali na linha amarela, mas o artefato, então, foi detonado. Obviamente, a nossa equipe, como muitos motoristas, ficamos presos no trânsito e, por conta disso, então, os nossos colaboradores conseguiram, de moto, chegar antes. Eu estou aqui com o Fabrício Oliveira, ele é coordenador da CORE, a tropa de elite da Polícia Civil, e ele vai explicar para a gente, ele está, inclusive, segurando aqui um artefato idêntico ao que foi encontrado e detonado hoje cedo, então, pelo esquadrão antibombas. Só lembrando que a perícia foi feita pela CORE e, agora, a delegacia de Inhaúma, ali na zona norte do Rio de Janeiro, vai investigar de onde saiu esse artefato. O que a gente pode dizer, né, Fabrício, estava explicando agora há pouco para a gente, é que é um tipo de granada caseira, né, é um artefato improvisado, como vocês chamam, mas o que a gente sabe, dizendo aqui no português, bem claro, Fabrício, é que ela já estava sem o pino e ela poderia ser detonada ao menor choque e também com esse calor extremo, né? Bom dia. Com certeza, bom dia. O que a equipe da CORE localizou no local, o esquadrão antibombas, foi um artefato explosivo improvisado, semelhante a uma granada de mão, semelhante a esse objeto que eu estou aqui nas mãos. Isso aqui se trata de um objeto inerte, aqui não tem carga explosiva, é apenas para instrução e para demonstração, mas era muito semelhante a esse. Então, por se tratar de um artefato explosivo improvisado, ele gera um risco para a população, porque não existe um padrão de produção, de confecção, um padrão de segurança. E, para piorar, quando a equipe chegou no local, percebeu que a detonação dele já havia sido iniciada e, por algum motivo, ele não havia explodido. Então, de uma maneira muito informal, pode-se dizer que já estava, era uma granada semelhante a uma granada sem pino, né? Então, já estava prestes a detonar. Então, o esquadrão fez a segurança do local, fez um raio ali de isolamento e conseguiu atuar com equipes especializadas, são técnicos explosivistas, com equipamentos adequados e conseguiram destruir esse artefato no local, liberando a via para o tráfego. Então, foi uma atuação do esquadrão que conseguiu acabar com essa ameaça. Pois é. Inclusive, a gente, só para o pessoal que está em casa acompanhar essa situação com a gente, nós estivemos ali no local, Fabrício, no momento, inclusive, da detonação, pelo menos duas faixas, né, dessa pista sentido Barra da Tijuca foram interditadas ao trânsito. O trânsito, o conchonamento ficou, obviamente, quilométrico. A faixa reversível também, que funciona ali no sentido centro da cidade, foi cancelada nessa parte da manhã, entre as seis e nove da manhã. Agora, você estava falando que o poder, o dano que isso causa, poderia ser de amputação, inclusive morte, por algum motorista, motociclista passando no local, ou até mesmo o pessoal da Lanza, que estava fazendo a limpeza, né? Então, os técnicos explosivistas do esquadrão de bombas aqui da Core já fizeram alguns estudos com artefatos improvisados, semelhantes a esse, e perceberam que existe, sim, um raio de risco muito grande, de 10 a 15 metros. Uma detonação como essa aqui pode provocar a morte, até mesmo amputação, ou lesões graves para pessoas. Então, a primeira medida, quando se encontra um artefato como esse, é isolar o local e chamar policiais especializados do esquadrão de bombas. Perfeito, então. Fabrício Oliveira, coordenador da Core, obrigada demais pela participação aqui com a gente. Só lembrando, meninos, o pessoal que está em casa acompanhando a gente, a Core passou agora há pouco para a gente números impressionantes. Só este ano, mais de 700 artefatos parecidos com esse daqui já foram encontrados e detonados pela Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil aqui no Rio de Janeiro. E nos últimos 15 anos, eles têm notado um aumento desse tipo de explosivo, um risco muito grande para a população aqui do Rio de Janeiro. Inclusive, artefatos parecidos como esse aqui, como hoje encontrado lá na linha amarela, já estão circulando pelo Brasil inteiro. Então, agora, a delegacia de Inhaúma está investigando esse caso. Quem foi que jogou essa granada sem pino em uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro? Volto com vocês. É muita coisa, infelizmente, relativamente fácil de comprar. Recentemente, a gente mostrou a história de um rapaz que comprou um drone pela internet e recebeu um explosivo no lugar. Ou seja, isso aí está à venda nos sites, falta fiscalização e olha só o risco que isso representa para a população, ainda mais os desavisados.